Eu faria tudo pra te ter de volta Eu faria tudo pra ter você Hoje o meu mundo é tão vazio Mas pensando em ti vou sobreviver Tentei te esquecer Não consegui das coisas que tu fez aqui Não vou mentir tudo de bom Que jamais vou esquecer Que jamais vou esquecer Gravei seu nome no meu coração Um amor lindo que jamais vou esquecer Onde estiver meu amor é infinito Por você Por você Por você Por você Gravei seu nome no meu coração Um amor lindo que jamais vou esquecer Onde estiver o meu amor é infinito Por você 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 Amém.